Salve Tropinha Vingador, trazendo mais uma gameplay no canal. Hoje estou trazendo uma gameplay de um jogo que não tem na Play Store. Não mentira, cara. Forças especiais. Vou entrar aqui nas configurações, deixa eu ver o que tem. Só mexer gráfico, não tem nada, então já vou direto pra gameplay. Sem mais delonga, bora lá. Deixa eu ver os personagens, tem um pistoleiro, Arlequina. Deixa eu ver o que tem mais aqui. E tem El Diabo. Vou jogar de Aleluia e Figa pra ver. Vou jogar com os três, beleza? Mas primeiro eu vou começar com uma alerquina aqui pra ver como é que tá. Se você se interessar pelo jogo, vou estar explicando no final do vídeo como que você baixa e como que você instala o jogo no seu celular, beleza? Vamos pra gameplay, vamos ver. Começou o helicóptero caindo aqui. Ainda vamos nós. É, o gráfico tá de boa, hein, mano? Só que tem uma coisa que eu já não gostei do jogo, que é o tiro automático. Eu dei jogo tiro automático. Vamos começar a correr aqui, cara, ele tem uma pistola, cara, ele tem um tiro logo. Vamos embora, acelerei aqui pra o vídeo não ficar muito orgulhoso. Já tem uns erros correndo aqui atrás de privado mandado, já foi. Torra tudo, ele é o Diabo. Ali, cadê o filho de uma égua. A gente tem cara pulando um ônibus aqui, bem tranquilo, bem tranquilo. Vixe, já tomou na baga. Vamos fazer especial, ó, tá vendo? Um tiro automático. Só tem um golpe de especial ali quando carregar ali, ó, no palhaço ali, tá vendo? A direita ali. E já foi, já os caras... E tá vindo mais. Os caras aqui correndo aqui, ó. Vixe, esse aqui perdeu a cabeça. E carrega automático. Se não, o jogo é assim, né? Esse jogo foi tirado da Play Store. Aí no final do vídeo eu vou tá mostrando pra vocês como tá... Em que aplicativo tá baixando pra vocês que gostam, beleza? Vamos, acelera, vamos, vamos na Alerquina. Ih, já foi, já? Ixi, onda concluída. Já foi que a primeira aqui. Vamos mudar de personagem? Vou com o... Atirador. Vamos ver se eu vou dar onda. Se ele é bom mesmo. Não consegui dar o especial da Alerquina. Mas eu vou jogar com ela depois de novo, beleza? Depois eu vou jogar o Diablo, depois eu vou jogar de novo. Vem cá, Fidão. Ih, aqui, você é pena, mano? Caramba, eu tô errando o tiro. Tem um lado aqui. Ih, o filme. Vocês vão gostar pra vocês assistirem o filme aí. Eu achei mais ou menos igual esse jogo. Cara, tem Zé coxinha aqui. Cadê o Sefidão? Olha o cara ali, mano. Zé doendo. Mano, jogar com... É, o Diablo é muito roubado. Depois eu vou jogar uma com o Ilho pra ver. E esse jogo não tem checkpoints, tá? Você perdeu com os três, já era. Se você for começar a outra partida, começa do zero de novo, viu? Já vou avisando, já que em caso de jogo de... Você parou, continua, você parou. Quando você morre, esse aqui é negativo. Começa lá de novo. É mais pro rank, entendeu? Pontuação. Ixi, mano. Acabou a bala da arma. Ah, voltou. Deixa eu recarregar aqui minha vida. E já foi. Vou pegar o El Diablo. Deixa eu ver. As habilidades dele, deixa eu ver. Acho que é só fogo, ele só é fogo, só. Eu? Não sabia. Vamos seguir a acelerando aqui. Vamos, cachorro safado. Dá pato furado. Vamos embora. Acelerei aqui, já tá achando a roda ali. Torrondo, já usei um churrasquinho. Churrasco, bom chimarrão. Agora tem uma parte... Nossa, esse cara é muito roubado. Cê é louca, chuveira. Aí, ó. Aí é bom jogar, hein. Ih, é só, mano. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tem mais ele aqui não tem não né, vamos pro outro lado pode vir acabou, cadê os caras escondidos, ui, agora foi pra onde? ó, uns erruelos aqui, falta esses erruelos ui, nossa, já é elef, não tem mais hein a procura, vou pôr um outro aqui onda 6, ui, os caras descendo agora tudo eu vou terminando por aqui, o vídeo não ficar muito grandão, tá ligado? pra não ficar chato, mas ainda é pra vocês terem uma noção do jogo aí, se vocês gostou abaixa aquele aplicativo que eu falei pra vocês, e se vocês curtiu a gameplay aí, não esquece de deixar aquele likezão insano pra ajudar o vingador aí você que caiu que nem um paraquedas, já se inscreve no canal aí, beleza? já compartilha com os amigos aí e dá aquela força pro vingador, o vingador trazendo mais conteúdo pro canal beleza, acabando por aqui, um abraço e fui! até o próximo vídeo! obrigado, obrigado! e aí e aí e aí Obrigado.